Ribeirão Pica-Pau Maravilha, né? Tem um Pica-Pau aqui na Rousa de Itajá, em perto da sede, antiga sede da Fazenda Itajá. Pensa de Deus, né? Preservar a natureza, porque todo mundo tem de árvores, animais, seres humanos, as árvores. Preserva a natureza, gente. Aí, ó. Ainda aí vai desaguar lá no Rio do Peixe, lá embaixo. Ainda aí vai desaguar lá no Rio do Peixe, 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 lá no Rio do Peixe. Obrigado.